Ah, enfim, uma tarde tranquila Nada como curtir a paz A tranquilidade, o silêncio Vá se foder Jimmy Punk, é você? Não, idiota, a sua avó Puxa vida, esse foi o pior susto que já levei Olá, primo Retiro o que disse Ver a sua cara foi susto pior Ora, o primo doidão Como é que ele está? Só o o o o o o Já vi que ele continua doidão Que invasão é essa? Não se lembra que a mamãe veio aqui semana passada e disse que ia hospedar a família Puta merda Já tínhamos esquecido disso Uma mulher bonita como eu precisa descansar depois de uma longa viagem Sai exata aí Você não é bonita coisa nenhuma Claro que não Ela ali que é bonita Só o o o o o Mas o que está acontecendo aqui? Estou engamado em você, gatinha Posso te dar um beijo? Só o o o o E eu posso te dar uma chifrada? Calma, chifruda O doidão não sabe o que está dizendo Eles são meus primos Eita bicho feio Mas deve dar um bom churrasco Quero meu bife mal passado Detesto churrasco Detesto carne E detesto vacas Par com isso Ela vai acabar chifrando a nós todos Ela que se foda E vocês todos que se fodão Que o mundo inteiro se foda Quer casar comigo? Vai ser a maior viagem Uhul Na boa Doidão Você seria um casal de merda Quer saber? Vou chifrar todos os trolls que ver pela frente Olha o que vocês arrumaram Não estou nem aí Fodam-se Não estressa, mina Que tal curtir um cigarrinho de demônio juntos? Cai fora daqui, viciado Uhul Que viagem Eu estou indo para a lua Puta merda Se ver mais um parente do troll Vou ficar louca Sentido Sou o sargento rabugento E fará tudo o que eu mandar Seu quadrupe de burro Ah Já perdi minha paciência Vai levar chifrada Pare Ou levo a corte marcial por isso Eu vou ficar louca Eu vou ficar louca